Olá pessoal, eu sou a professora Kedima Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre frações equivalentes. Eita professora, você já deu aula de fração, não foi? Já dei várias aulas de fração. A gente vai elevar um pouco o nível da nossa aula de hoje, mas tenha calma. Eu sei que você do quinto ano que está me assistindo agora, já domina muito bem esse assunto. Hoje a gente só vai colocar umas coisinhas para incrementar a nossa aula, beleza? Antes de a gente começar, eu já coloquei aqui o conceito de fração, mas antes eu tenho aqueles recadinhos, né? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. É, a partir do aplicativo, além de assistir às aulas ao vivo, você também pode mandar o seu recado. Você pode mandar a sua dúvida, mandar aquele beijo para a sua professora, para mim que sou sua professora também. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite. É, no aplicativo você consegue fazer tudo isso e eu, claro, vou ficar sabendo o que é que rola nesse cheque. É, é isso mesmo. E quem vai passar essas informações para mim é a professora Abigail Viana. E aí, professora, tudo certo? Bom dia, professora. Bom dia, turminha. A Anne já está aqui lhe deixando bom dia, professora. Olha, a Anne maravilhosa. Eu acho que é a minha matéria, né? A Anne, se for, diz aí também. Se não for, amamos do mesmo jeito. Exatamente. Vamos interagir. Oh, que coisa boa. Eu sei que vocês do quinto ano nunca me abandonam, né? Sempre estão presentes na aula de matemática. Você pode acompanhar essa aula pelo aplicativo? Sim! Qual é o outro meio, professora? Essa aula está sendo transmitida pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Se não conseguiu pelo aplicativo, liga a TV, coloca no canal 22.3, que a partir das 9 horas, o quinto ano já está a postos, beleza? Outra forma de interagir é você entrando lá no canal do Educa Recife no YouTube. É, essas aulas ficam disponíveis. Além de você deixar seu recadinho, pode assistir as aulas quantas vezes quiser. Isso é bom, né? Porque às vezes você tem que sair antes de acabar a aula, às vezes você perdeu um pedacinho da aula, e você quer assistir de novo. Lá no YouTube você consegue acompanhar essas aulas, repetir, assistir de novo, não entendeu, volta. Então, não tem desculpa, né? Acompanha o Educa Recife. Para me ajudar na interação, para que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas. Jéssica está aqui maravilhosa, fazendo o trabalho de interpretação de Libras. Trabalho esse que eu faço questão de destacar e elogiar. Elas são excepcionais, né? Elas têm eles também, mas, claro, que eu vou focar hoje na queridíssima Jéssica, né? Sem mais desculpas, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, eu começo, já está aqui desde o começo, o conceito de fração. O que é fração? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Isso é importante. Foca nessas duas palavras. Partes iguais. Fração é quando eu tenho um inteiro e preciso dividir em partes. A fração faz parte dos números racionais, né? Juntamente com os números decimais, eles têm esse papel, né? São basicamente... Eles fazem basicamente o mesmo papel, só que em representações diferentes. Eu vou focar hoje em fração, mas os números decimais têm também o seu valor, tá certo? Então, quando você pensa em fração, eu já trouxe aqui o meu disco, né? Para exemplificar na mesa, claro. Tenho vários aqui. Eu tenho o meu inteiro. Vou trazer exatamente a representação que está na imagem. Eu tenho o inteiro aí. E no outro lado, esse inteiro que foi dividido em três partes, certo? O meu disco fracionário, que é o que eu tenho na mesa. Eu tenho o meu inteiro, a minha peça inteira, que foi dividida em partes iguais. Estão em cores diferentes. Opa! Agora, estão divididos. Eles representam a mesma figura, quinto ano, mas estão divididos. Inteiro? Cada pedaço desse equivale a uma fração. Nesse caso, é um terço, porque eu dividi o meu inteiro em três partes. Tranquilo até aí? Vamos seguir. Fração é o quê, gente? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Mas não esquece, quando eu falo de fração, eu preciso que as partes estejam divididas em partes iguais. Tranquilo? Vamos continuar. Cada fração, cada pedacinho desse que eu dividi, equivale a um terço por motivos claros. Eu dividi o meu inteiro em três partes. E você já sabe, você já conhece a estrutura da minha fração. Eu tenho o meu numerador e tenho o meu denominador. Nessa representação, a parte inteira chama-se denominador. E o numerador indica quantas partes consideramos de um inteiro. Como assim, professora? O denominador representa em quantas partes eu dividi no total. Eu tenho o meu inteiro que foi dividido em um total de três partes. Um, dois, três. Por isso que é um terço. O denominador sempre vai representar esse meu inteiro, a quantidade total que foi dividida. Beleza? Não entendeu, não? Calma. Eu tenho o meu inteiro, certo? Beleza. Dividi em três partes. Eu tenho nesse terço, nesse um terço, no meu denominador, a parte, a quantidade total. Se eu juntar todas essas partes, eu terei o meu inteiro. Beleza? Já o numerador é a parte que eu vou considerar do meu inteiro. Ah, eu quero um terço dessa pizza. Então, eu vou tirar uma parte das três. Não, professora. Eu quero duas fatias de pizza. Então, se eu dividir em três, eu vou querer dois terços. Eu vou querer duas partes das três que foi dividida. Lembrando que se eu tivesse as três partes juntas, eu terei o meu inteiro. Tranquilo? Até aí? Vamos seguindo. A parte destacada corresponde a que fração? Eu já vou colocar aqui porque eu já quero ir para as frações equivalentes, certo? Ó, que parte destacada, aliás, a parte destacada corresponde a que fração? Um quarto. Por que um quarto? Eu destaquei uma das quatro partes que eu dividi o meu inteiro, o meu disco. Eu tenho uma representação dessa fração aqui. Eu tenho um quarto. Ó, eu destaquei essa quinto ano. Uma parte das quatro que foram divididas. Beleza? E aqui, mesma situação. Ficou com dúvida? Para. E pensa comigo. Primeiramente, conta a quantidade de partes no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não foram seis partes? O inteiro não foi dividido em seis partes? Já é seu denominador. Você já sabe. Agora, você vai querer saber quantas partes foram destacadas aí. Aí sim. Uma, duas, três, quatro, cinco. Numerador. Cinco sextos. Não esquece da nomenclatura. Não esquece como se escreve, como se lê as frações. Beleza, quinto ano? Vamos lá. Vamos lá. Eita, professora. Tem diferença se eu destacar tudo junto ou tudo separado? Não tem diferença nenhuma. Você vai fazer o mesmo processo. Contar a quantidade total de partes que dividiu e já vai colocar no denominador. Depois disso, você vai contar as partes que destacou. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Fechou em que fração? Quatro nonos. Resolvido. Beleza? E aqui? Eita, professora. Tem umas partes juntas, umas separadas. Não importa. Faz o mesmo processo. Quantas partes no total? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu já sei que o meu inteiro foi dividido em um total de cinco partes. Já sei que é o meu denominador. O que eu vou destacar será o meu numerador. Um, dois, três. Três quintos. Beleza? Agora vem a pergunta. Você acha que essas frações são equivalentes? Lembra do conceito de equivalência? Equivalência tem a ver com igualdade, né? A gente também já teve uma aula sobre propriedades de igualdade e equivalência, né? Quando a gente fala de frações equivalentes, a gente fala de frações diferentes que foram divididas de partes diferentes. Aliás, são inteiros iguais que foram divididos em frações diferentes. Perdão. A professora se complicou um pouco, mas já me achei. E é isso. Então, professora, como é que a senhora vai identificar aqui? Presta atenção. Se eu juntasse, por exemplo, todas essas partes destacadas, eu não conseguiria encontrar uma igualdade aí. E vocês vão entender a diferença agora com frações equivalentes. As frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, mas representam a mesma parte de um todo. Professora, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajudo. Olha o exemplo. Eu tenho aqui um exemplo. Vamos pensar que isso é uma barra de chocolate, certo? E nós temos três pessoas. João, Maria e Carol. João, Maria e Carol ganharam a mesma barra de chocolate, certo? Só que, João resolveu dividir a barra dele em duas partes. Já Maria resolveu dividir em quatro partes. Carol não. Carol decidiu dividir em oito partes. Presta atenção. Eu tenho frações diferentes para a mesma representação. O que foi que aconteceu nessa situação? João queria comer logo a metade, aí pegou logo, partiu em duas vezes. Maria decidiu dividir em quatro partes para tentar comer menos. Só que não foi assim, né? Ela comeu duas partes equivalente à metade de João. Carol estava de dieta. Carol estava de dieta e dividiu em oito partes para dizer que iria comer menos. comer um pedacinho menor, só que não aguentou. Comeu quatro partes. A mesma quantidade de Maria e a mesma quantidade de João. A diferença é que as partes que foram divididas foram diferentes. Professora, não entendi muito bem. Vamos lá. Vou explicar na prática. Eu tenho três situações, certo? Vou pegar de um oitavo também. Depois eu vou fazer na fita e vocês vão entender mais claramente. Conceito claro de fração equivalente. Eu vou dividir o mesmo inteiro, só que em frações diferentes. Vou mostrar na prática aqui. Olha a barra, a representação das frações, certo? Presta atenção, quinto ano. Eu tenho o meu inteiro e dividi em partes diferentes aqui. Pode ver, ó. Beleza? João comeu metade. Ele não comeu metade aqui? Olha aqui, está dividido em metade. Olha o tamanho da metade. É o tamanho do pedaço de João. Meio guloso, né? Comeu logo de cara a metade da barra toda. Que representa aqui. Beleza? Calma. Já Maria comeu dois quartos. É como se ele tivesse pego João em metade. E Maria resolveu dividir em quatro vezes. Ela não quis comer tudo. Ela comeu um pedaço no almoço. E comeu outro pedaço no jantar. Dá uma adoçada na boca, certo? Olha, dois quartos. Presta atenção aqui agora. É a mesma quantidade ou não é? A de João. Ela comeu dois quartos, né? Duas partes das quatro. Que é equivalente à metade que João comeu. A diferença foi, João comeu de uma vez. E Maria comeu de duas vezes. Mesmo assim, ela consumiu a mesma quantidade de João. Aí veio Carol. Carol resolveu dividir em oito partes. Já Carol foi mais discreta. Carol comeu um pedacinho no lanche da escola. Comeu um pedacinho depois do almoço. Comeu um pedaço depois do jantar. E antes de dormir, ela abriu a embalagem dela e comeu mais um pedaço. Presta atenção. Então, Carol comeu quatro partes. Presta atenção aqui. Quatro partes das oito. Frações equivalentes. Mesmo eles dividindo em partes diferentes. Comeram a mesma quantidade de chocolate. E eu vou te mostrar aqui, ó. Vai ficar bem claro agora. Carol. Maria. Produção maravilhosa nesse foco, hein? Pronto. É a mesma quantidade ou não é? Frações equivalentes. Presta atenção. Frações escritas de formas diferentes. Representando a mesma quantidade de um todo. Metade, dois quartos, quatro oitavos. Eu tenho a mesma quantidade de chocolate. Dividida de forma diferente. Tranquilo até aí? Fácil, fácil demais. Tanto que se você fizer uma divisão aqui, tudo vai restar em metade. Beleza? Mas isso é outra história, é outro papo por hoje. Eu quero que vocês entendam essa questão das equivalências. Eu tenho a mesma quantidade. Eu tenho a mesma quantidade, só que foi dividido em partes diferentes. Eu tenho frações diferentes para a mesma quantidade. Frações equivalentes, beleza? Então, podemos dizer que metade é igual a dois quartos, que é igual a quatro oitavos. Isso é verdade, é verdade sim. E a gente já viu isso na nossa mesa. Tranquilo até aí? São frações equivalentes todas essas. E se eu quisesse dividirem mais vezes, eu encontraria outras frações? Com certeza. Aqui eu já tenho outra situação. Luiz comeu um terço, Paulo comeu dois sextos e Júlia comeu três nonos. A gente conseguiria fazer isso? Consegue. Vou mostrar. Esses discos são maravilhosos para isso. E a gente vai fazer agora um terço, né? Um terço. Cadê? Deixa eu ter um sexto. Vou só virar aqui. E a gente vai entender isso bem direitinho. Vou falar bem devagar. Vou ficar até o meio-dia, só falando nisso. Até o meio-dia. Ninguém disse nada. Eu vou ficar aqui, vou pagar de doida e vou dar essa aula até o meio-dia. Tranquilo? Eu tenho as minhas representações. Luiz dividiu em três partes. Paulo dividiu em seis. E Júlia dividiu em nove. A gente tem as divisões aqui no nosso disco. Pronto. Lembrando que a base é sempre o meu inteiro, hein? O meu inteiro. Luiz comeu uma parte das três. Pode prestar atenção aqui, que é a parte maiorzinha. Olha. Dividiu em três partes. Ele comeu uma parte das três. Beleza? Já Paulo, ele comeu dois sextos. Ou seja, ele comeu duas partes das seis que o inteiro dele foi dividido. E Júlia comeu três partes das nove que ela dividiu. Presta atenção. Eu tenho aqui três frações diferentes. Deixa eu só... Tirei esse um sexto para não confundir. E esse. Presta atenção. Luiz comeu uma parte das três. Paulo comeu duas partes das seis que ele dividiu. Ele dividiu em mais partes e comeu duas. E Júlia comeu três partes das nove. Pode prestar atenção que os pedacinhos de Júlia são menores. Mesmo assim, eu vou perceber, e você também percebe, quinto ano na imagem, que mesmo eu tendo as minhas frações diferentes, eles também comeram a mesma quantidade. E eu posso provar para você. Eu dividi o meu inteiro em partes e em frações diferentes, mas as quantidades são equivalentes, como você pode ver aqui. E aqui na sobreposição eu consigo ver. Olha, alguém comeu a mais que o outro? De jeito nenhum. Sendo assim, eu posso dizer que um terço é igual a dois sextos, que é igual a três nonos. E essas são frações equivalentes. Tenho a mesma quantidade, só que em frações diferentes. Tranquilo? Demais. Frações equivalentes. Podemos encontrar uma fração equivalente quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Como assim? Eu posso fazer uma multiplicação, que foi o caso do nosso primeiro exemplo. Lembrando, tem que ser a mesma multiplicação, o mesmo número. Multiplicar o numerador e o denominador. Beleza? Vou encontrar uma fração equivalente a ele. Se eu multiplicar por dois, um vezes dois, dois. Eu vou dividir. Eu vou comer duas partes das quatro. Isso é a explicação de um cálculo feito se você não souber qual é a fração equivalente. Professora, teve uma questão de prova externa que deu ruim, eu não soube o que fazer. Primeiro respire. Primeiro respira. Primeiro respira. E depois, encontre um número diferente de zero e multiplica tanto o numerador quanto o denominador. Certamente o resultado vai estar lá nas opções. Normalmente, você vai multiplicar por dois por números menores, né? Aí você vai encontrando. Lógico, quinto ano, tenha calma. Eu sei que na hora da prova fica tudo mais difícil. Mas não se estressa. O que importa é você entender o conceito de fração equivalente. Essas questões de multiplicação e divisão, você vai fazer em último caso. E lógico, você precisa ter um treino para isso. Não se estressa. Trouxe para vocês porque eu gosto de elevar o nível. Eu quero todo mundo esperto. Todo mundo do quinto ano esperta também, tá? Expertos e espertas, maravilhosos e maravilhosas como vocês são. Então, eu tenho multiplicação e divisão e consigo encontrar minhas frações equivalentes. Ficou em dúvida, faz esse exemplozinho. Ou então, faz um exemplo da fitinha. Faz uma reta e vai dividindo a quantidade. Porque você já sabe o que representa o numerador e o denominador. Tranquilo? Vou passar aqui só para exemplificar para vocês. São só exemplos, tá? Ó, eu tenho as mesmas representações, só que dessa vez uma divisão. Por que eu dividi por 3? Para facilitar para mim, tá? Não se preocupe. Isso eu trouxe só para caráter de informação. Eu tenho algumas frações equivalentes que eu consigo encontrar a partir de multiplicação e divisão. Então, calma, claro que se você já tem um numerador 1, você certamente vai multiplicar por algo, tá? Fica tranquilo. Para descobrir se as frações são equivalentes, você pode multiplicar o numerador de uma pelo numerador da outra. Se os resultados forem iguais, são equivalentes. Isso é, nas últimas, quando você não tiver mal o que fazer na prova, faz o seguinte. Compara as frações. Multiplica o numerador de uma pelo denominador da outra. Se o resultado for o mesmo, as frações são equivalentes. Dica da professora, hein? Para ninguém errar esse tipo de questão, ó. 15 vezes 1, 15. 3 vezes 5, 15. Achou a fração equivalente. Se os valores forem diferentes, não são equivalentes. Se os valores não forem iguais, as frações não são equivalentes. Beleza? Eu vou aproveitar e agradecer a professora Abigail Viana. Vocês estão muito caladinhos hoje. Eu gosto quando vocês estão falantes, hein? Eu prefiro acreditar que vocês estão prestando atenção na aula. E aí, professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Eles estão aqui sim, professora, até a sua aula. Estão, né? Estão sim. Tá certo. Eu vou só passar aqui o desafio, já que a professora disse que eles estão atentos. E vou embora, já que eu não posso ficar até o meio-dia. Observe as figuras abaixo e marque verdadeiro ou falso para as que representam as frações equivalentes. E falso para as que não forem equivalentes. Faz isso numa fitinha como essa, ó. Dica da professora. Pega uma folhinha de papel, divide nas partes que tem e descobre se são equivalentes ou não. Se forem, verdadeiro. Se não forem, falso. Beleza? Faz isso no caderno. E depois, coloca a tua resposta lá no YouTube que eu vou gostar de saber. Pessoal, infelizmente a aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.